Fala aí galera, queria mostrar aqui pra vocês um defeito que acontece muito aí. Quase todo mundo que possui carro aí há alguns anos já teve esse tipo de problema, pedal do freio duro. O que pode ser? Pedal do freio duro pode ser hidrováculo. O hidrováculo ele trabalha através do vácuo do motor. Então acontece do seguinte, aqui é um hidrováculo, essa tampa fica assim, eu tirei essa tampa, olha o que acontece, aqui tem uma guarnição de borracha, essa guarnição ressecou e rompeu. Então o vácuo que vem pra dentro do hidrováculo, ele passa pelo hidrováculo e sai aqui atrás. Isso diminui o vácuo do carro, então o carro tem uma perda de vácuo. Essa perda de vácuo atrapalha, dá falhamento no carro. Esse ar que era pra entrar como vácuo, ele vira uma entrada de ar falsa pro motor. Então o motor vai sentir que existe uma entrada de ar falsa, aquele ar que ele não necessita. Então o carro vai vir a ter falhamento. Quando o carro não falha, acontece do seguinte, você pisa no freio, tá aquele barulho de ar dentro do carro. Problema de hidrováculo, pisa no pedal, pedal de freio duro, hidrováculo, porque ele não tem a sua guarnição em perfeito estado, sua guarnição já se rompeu. O que acontece aqui, o que tem que ser feito? Tem profissionais que usam recondicionar ele ou até compram recondicionado. Eu procuro passar pros meus clientes sempre colocar zero e original, peça de qualidade. Eu andei colocando algum tempo atrás aí algumas peças paralelas de algumas marcas, parte de freio, aconteceu de dar problema. Então eu cortei pessoal, opta pelo original, valeu? Freio não é brincadeira, entendeu? Se você brincar com freio, você vai tá brincando com a sua vida. Você vai tá brincando ali com a... Vamos dizer, brincando com a morte ali, porque carro não é brincadeira. O carro tem que ter um certo cuidado, cuidar da manutenção, procurar um profissional, um reparador ali de confiança, um cara que entende e sabe do que tá fazendo, não aquele que eu acho, eu vou ver. Então, toma cuidado com esse tipo de profissional, valeu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.